A empresária Maria de Lourdes publicou uma fotografia ao lado do grande Ivo Amaro, mais conhecido por Ivo Marrel, o autor da música viral intitulada Mamas. Só pra verem que isso está mal, a internet não perdoou. Antes que achem que estou exagerando, confiram os comentários. Mas lembrem-se, as mulheres ao lado do Ivo Amaro não resistem ao seu charme. Até a Beyoncé quase trocou o Jay-Z pelo Ivo Marrel. Qual é a tua opinião. Tchau, tchau.